Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o meu canal. No dia 21 de agosto de 2017, em plena segunda-feira, seremos homenageados pelo maior fenômeno astronômico esperado do ano, o eclipse total do Sol. O eclipse total do Sol terá o seu caminho. Caminho é o local onde a sombra da Lua passa, nos Estados Unidos, atravessando de oeste a leste. Porém, não é necessário estar nos Estados Unidos para ver o eclipse. Toda América do Norte e América Central verá pelo menos um eclipse parcial do Sol. O eclipse parcial será visível também no extremo norte da América do Sul, incluindo o extremo norte do Brasil. Será visto também no extremo oeste da África e da Europa. O eclipse solar total também é chamado de eclipse misto, pois ele tem duas formações, o eclipse parcial e o eclipse total, que é o momento em que a face da Lua cobre totalmente a face do Sol. Durante o eclipse solar total, pode ser observado a fraca atmosfera do Sol, a coroa solar. Um eclipse total do Sol não é visto nos Estados Unidos desde 1979, e de acordo com o ciclo de Saros, daqui a 18 anos, 11 dias e 8 horas, teremos outro eclipse total solar nos Estados Unidos, no dia 2 de setembro de 2035. Então, se você, como eu, não puder viajar para os estates desta vez, teremos outra oportunidade em 2035. O eclipse total solar será visível nos Estados Unidos, nos estados Oregon, Idaho, Wyoming, Montana, Nebraska, Iowa, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, Carolina do Norte e Carolina do Sul, atravessando os Estados Unidos de oeste a leste. O eclipse solar total será visível em todo o caminho, percorrendo estes estados. A sombra da lua estará passando de oeste a leste nos Estados Unidos. O primeiro ponto de contato do eclipse será em Lincoln Beach, em Oregon, às 9 horas e 5 minutos PDT. PDT é horário verão do oeste dos Estados Unidos. Podemos ver aqui no site do Old Time Buddy, link na descrição deste vídeo. 9 horas e 5 minutos PDT corresponde a 1 hora e 5 minutos da tarde do horário de Brasília. A totalidade do eclipse começará às 10 horas e 16 minutos da manhã, com uma duração de apenas 2 minutos e 40 segundos. Horário correspondente ao de Brasília será às 2 horas e 16 minutos da tarde. E o último horário deste eclipse visível nos Estados Unidos será às 2 horas e 48 minutos PM. E de dia correspondente a 3 horas e 48 minutos da tarde do horário de Brasília. Normalmente nas imagens sobre a eclipse total do Sol, vemos a sombra da lua perfeitamente redonda, mas na prática não é assim que acontece. Devido à formação dos vales e montanhas, esta sombra não é um círculo perfeito. Esta sombra possui imperfeições em toda a sua borda. Este será o segundo eclipse solar de 2017, porém o de maior significância. No dia 26 de fevereiro de 2017, ocorreu o eclipse solar nular, visível apenas no centro-sul da América do Sul, no centro-sul da África e da Antártida. Em média, um eclipse solar total ocorre aproximadamente a cada 18 meses em algum lugar da Terra. Um efeito espetacular durante o eclipse total solar, pouco antes da sua totalidade, você poderá ver o efeito do anel de diamante. Esses pontos intensos aparecem ao longo da borda do disco escurecido e é produzido pela luz do Sol que passa através dos vales ao longo da borda irregular da Lua. Porém, para ver o efeito do anel de diamante, você tem que estar no lugar certo. E para isso, você poderá visitar o link na descrição deste vídeo, para ver exatamente onde ocorrerá o efeito do anel de diamante. Deixe também o link na descrição para você ver exatamente onde passará esse eclipse. Para ver um eclipse do Sol com segurança, não basta apenas olhar para o Sol, você deve usar filtros especiais para esse tipo de observação. Nos Estados Unidos, esses filtros são encontrados com facilidade. Bem, pelo menos eu acho. Acho nada. Tenho quase certeza. É, na verdade eu não sei. Você poderá usar também o método da projeção. Em outro vídeo, falei sobre o método da projeção e deixei o link deste vídeo na descrição. Poderá usar também o funil solar para observar com segurança um eclipse do Sol. Após o disco lunar passar em frente ao Sol, teremos a terceira fase do eclipse, que será o segundo eclipse parcial. E finalmente o disco lunar passa sobre o Sol, deixando-o livre e desimpedido. Espero que gostem deste vídeo. Clique em curtir se você gostou deste vídeo. E inscreva-se neste canal para não perder os demais vídeos. Deixe o seu comentário se você desejar. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.